Bom dia, hoje eu quero mostrar para vocês criação de pitú do caixa d'água. Aqui nós temos bastante pitú, a gente pode ver aqui ó, aqui ó, 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 que beleza, ó, eu só pego um aqui, olha lá, está correndo lá, bastante criação de pitú, elas estão todas ali, isso, um caranguejinho ali no meio também, que na verdade eles vivem dentro da cachoeira, estava pegando pitú, e o que que acontece aí, eles veem, ele veem as pitú, ele veem dentro das pitú, uma armadilha que eu fiz para pegar pitú, vou até mostrar a armadilha para vocês também, o que que acontece? Ele, e eu estou criando pitú em caixa d'água, posso ser essa aqui que der, uma bonita, você fica vendo aqui ó, ó, que linda, está vendo? Então é isso aí gente, estou criando pitú na caixa d'água, pretendo botar muito mais, tem, aqui dentro dessas balas aqui ó, se vocês olharem ó, tem muita, quer ver ó, ó, tem muita, dentro das caixas d'água, E eu acredito que elas vão dar 3 aqui, eu coloquei aqui um, um, uma telinha aqui, por causa de que? Por causa das fichas filhotes, porque eu vou nascer filhotinho, pode acontecer da pressão ali, da bomba ali, puxar ela, que eu fiz essa bomba aqui ó, Essa aqui que vem a nossa bomba aqui ó, como, quando, conforme vai caindo a água, ele vai passar pelo filtro, e esse filtro vai trazendo a água sempre com oxigênio para elas, dentro dessas balas aqui ó, se vocês observarem aqui ó, vou botar o dedo ó, está vendo ó, dentro dessas balas tem bastante pitú, Tem até mais ou menos aí, quase umas 30 pitú que eu já coloquei, mas eu vou encher mais de pitú aqui, que o pessoal faz sempre vídeo de tilápia, eu também tenho tilápia, No meu vídeo aí vocês vão ver que eu tenho tilápia, que eu fico dentro do poço, e agora eu estou criando essas pitú, mas o interessante é que eu não estou criando elas, é, como falar assim, Mas sozinha não, meus peixes ornamentais estão aqui, é que eu tirei eles, para poder mostrar só as pitú para vocês, entendeu, eu tirei só para mostrar as pitú para vocês, agora eu vou botar as peixes ornamentais, Isso, vamos olhar para chegar perto da água, porque, eu vou botar os peixes ornamentais, mas antes eu quero mostrar a vocês, que tem uns tijolos aqui ó, que eu coloco, filhos de tijolos, que lendo, Aonde esses buracos de tijolos, elas se escondem, e apagam as caixinhas delas, Deixa eu pegar uma vez aqui, peraí, Um tijolos aqui, está como se fosse também, uma profissão para elas, que elas se escondem dentro dos tijolos, elas ficam dentro dos tijolos, isso, Isso, isso aqui, e essas balas que está aqui embaixo, da caixa aí, elas se escondem também, deixa eu pegar umas tijolos aqui, Como se fosse um lugarzinho para elas ficarem, mas, bem confortável para elas também, Já que elas vivem na cachoeira, eu vou botar essas pezinhas de cachoeira para casa, Estou colocando aqui para elas se sentirem mais, quase no seu habitat né, elas tem como se proteger também, Quando algum peixe, algumas coisas, lembrar, eu fiz umas locas aqui embaixo, umas locas aqui embaixo, onde elas podem se esconder, Então, como eu falei, eu botei os tijolos, e hoje eu estou tomando para vocês, a minha espiritura, que eu cuido na caixa d'água, Junto com meus peixes ornamentais, eu estava pensando, eu tenho outra caixa d'água ali, de 1.200 litros, Brevemente, talvez eu tenha que transferir essa espiritura, ou meus peixes ornamentais para elas, Mas eu acho que eu vou botar as espirituras, que é que fica mais bonito, que futuramente isso aqui vai ser um lago, O que eu vou fazer, é para botar meus peixes ornamentais, Eu vou fazer uma obra que estou fazendo aqui em casa, eu vou fazer isso, mas se vocês observarem, olha só, Olha que bonito, olha, aqui estão nas valas, fica um monte, quer ver, olha, olha, olha que bonito, olha correndo, É bonito né? Olha lá, bastante pitúes, se vocês quiserem criar pitú em casa, tem como criar, Só basta ter uma boa oxigenação para eles, a água, como eu falei para vocês, vocês botam água, Aqui tem 200 litros de água, ficava num galão de 200 litros ali, quase uma semana, Que é água da rua, por causa do cloro, aí eu coloco e não tem acontecido nada não, No começo eu comprava muito anti-cloro, mas eu vi que estava gastando dinheiro, tinha que limpar de vez em quando, Aí eu busquei esse recurso e com certeza deu certo, e passa pelo filtro, eu vou mostrar o filtro aqui agora, Vem cá, olha só, vem cá, aqui atrás, como eu falei, é uma bomba de máquina de lavar, Ela pega a água daqui, sobe e vem turi, sobe e cai aqui dentro, essas plantas eu vou ter aqui olha, E aí cai aqui dentro do filtro, segura toda a sujeira, agora isso aqui que é interessante, Isso aqui é esse pé de tomate aqui, você com o pé de tomate em casa, você pode fazer um monte de pé de tomate, Você tendo o pé de tomate, é só você quebrar o galho e colocar na água, eu coloquei esse pé de tomate na água, E ele já está assim olha, era um pedacinho de tomate de pézinho deste tamanho, olha só a rama que tomou, Mas vamos lá que o papo aqui é a de Pitú, olha isso aí gente, dá um joinha aí, dá um joinha aí, Aí como eu falei, as Pitú estão aqui, já estão entrando dentro dos tijolos, vem para cá Tuliana, filma aqui embaixo, Ó, ela já entrou dentro do tijolão um bocado, ela mesmo se esconde, de noite ela roda isso aqui tudo, como eu falei para vocês, Então, é isso aí gente, valeu muito obrigado aí por vocês que estão me assistindo aí, Tuliana também aí ó, como sempre, né Tulio, Tuliana aí também, Inscreve no canal gente, isso aí Tuliana sempre dando uma força aí, e vou terminando aqui ó, como criar Pitú na caixa d'água E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí